Olá, o nosso Viva Bem está começando e hoje nós vamos falar sobre estimulação cerebral. O nosso convidado é o médico neurocirurgião Paulo Petri Opitz, do Serviço de Neurocirurgia do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre. E o Viva Bem foi até o Hospital de Clínicas de Porto Alegre conhecer o professor de Neurocirurgia de Toronto, no Canadá, Andres Lozano. O médico foi um dos pioneiros no uso de estimulação cerebral profunda para o tratamento de diversas doenças, entre elas o Parkinson. Acompanhado do chefe de Neurocirurgia do Hospital de Clínicas, Apio Antunes, o professor Lozano proferiu uma palestra sobre neuromodulação cerebral. Na entrevista, a produção do Viva Bem relatou a importância da cirurgia para pacientes que sofrem de Parkinson, Alzheimer, anorexia e depressão. Estamos fazendo este tipo de cirurgia já há mais de 20 anos. Vamos colocando eletrodos em circuitos do cérebro para ajustar a atividade de circuitos que não estão funcionando bem. Podemos colocar eletrodos, por exemplo, em circuitos que controlam os movimentos em doenças como Parkinson's. Podemos colocar eletrodos em circuitos que controlam o ânimo, em doenças como depressão. E estamos também fazendo investigações para colocar eletrodos em circuitos que controlam a memória para estimular esses circuitos na doença de Alzheimer. Pensamos que este tipo de cirurgia vai melhorar os síntomas de as enfermedades, que os pacientes se podem mover melhor com Parkinson's, que tenham melhor ânimo com depressão, melhor memória com Alzheimer's. Mas não são curas, as enfermidades seguem e só precisamos estimular. Se apagamos os estimuladores, os pacientes regresam imediatamente outra vez ao nível que estavam antes. Quando acendemos os estimuladores, se melhoram. Então, não é uma cura, mas é um tratamento para melhorar os síntomas da doença. Sempre operamos os pacientes que han provado todos os fármacos e que siguen tendo problemas apesar de tomar todos os melhores fármacos. Se o paciente vai bem com medicina, não há operação. Solamente os pacientes que siguen tendo problemas, que não podem se mover, que têm disquinesias, que têm problemas com os fármacos, então operamos. Durante sua visita, Andrés Lozano participou da cirurgia de uma paciente de 68 anos, que sofre da doença de Parkinson há 17 anos. Segundo o neurocirurgião Apio Antunes, a ideia é dar a ela uma qualidade de vida. Esgotou todas as formas de tratamento clínico, que é o candidato ideal para a cirurgia. Nunca aquele virgem de tratamento, exclusivamente os que o tratamento clínico não tem sucesso. Pois é, então depois da gente ver exatamente esta gravação lá com o Dr. Lozano, nós vamos falar aqui, Dr. Lozano, nós vamos falar aqui sobre a questão da cirurgia. Dr., me diga o seguinte, vamos falar um pouquinho mais sobre a estimulação cerebral. Ficou claro ali que são eletrodos colocados, né? E que se desligado se volta àquele estágio anterior porque não está havendo a estimulação. Vamos falar um pouquinho mais disso? Claro. Os eletrodos são colocados em núcleos do sistema nervoso central que estão funcionando mal, que têm uma má função. e isso acarreta distúrbios de movimento no caso da doença de Parkinson. Eu posso chamar eles de uma complementação para aquele organismo, daquilo que já perdeu, esses eletrodos? Não, na verdade não, porque eles não repõem nada. Ah, ok. Perfeito. Na verdade essa palavra estimulação dá uma ideia errada, porque a pessoa que escuta isso, inclusive médicos, pensam que estimular significa aumentar a função. Ao contrário, o estimulador bloqueia o núcleo, quer dizer, o estímulo bloqueia o núcleo. Então é um núcleo que está funcionando mal e ele consequentemente traz consequências. Consequentemente traz consequências e é uma redundância. Mas ele faz com que o sistema nervoso central funcione de uma forma errada e isso traz consequências, que no caso do Parkinson são distúrbios de movimento. Que é o mais conhecido, é o distúrbio de movimento. São os mais conhecidos. E esses movimentos involuntários, eles cessam a partir da cirurgia? Os movimentos involuntários melhoram a partir da cirurgia. Ok. Aproximadamente 10%, talvez um pouquinho mais das pessoas que têm a doença de Parkinson têm indicação para serem submetidos à neuroestimulação. Pois é, o que me chamou atenção no vídeo foi exatamente, ficou muito claro que não é para todos os pacientes esse tipo de intervenção, que tem todo primeiro um trabalho com medicações que foram administradas, com exames provavelmente, claro né, estou chegando à conclusão, mas que tem aquele paciente que especificamente é encaminhado para esse tipo, que isso nós temos que deixar bem claro aqui no programa. Sim, o paciente que em princípio tem indicação é aquele que responde bem ao remédio. Quando o paciente não responde ao uso de prolopa, a cirurgia vai ser ineficiente. Então, por que operar então uma pessoa que responde bem? É que depois de um certo tempo de uso, normalmente em alguns anos, começa a haver para efeitos da medicação. Então, o principal para efeito que leva a cirurgia são de cinesias, a pessoa começa a ter movimentos anormais, grosseiros, consequente ao uso do remédio. E sem o remédio ele fica muito rígido. Então, ele precisa do remédio, mas o remédio também o incapacita pelo efeito colateral. Então, esse é o paciente ideal, em princípio, entre aspas, para a cirurgia. Então, a pessoa que, o que ela pode esperar da cirurgia? Ela pode esperar que com a cirurgia ela tenha uma qualidade de vida melhor, porque a cirurgia melhora o seu movimento sem causar essa de cinesia. Então, o efeito que o remédio faz, a cirurgia faz. Faz um pouco menos. A gente poderia dizer que ela dá 70%, 80% do melhor momento do dia daquele paciente com remédio. Mas, no caso, então, sendo feita a cirurgia, normalmente o remédio pode ser diminuído e desaparecem aqueles efeitos colaterais. Perfeito. Então, a grosso modo, assim, o que uma pessoa que tem boa indicação para a cirurgia pode esperar dela? Melhora da rigidez, melhora do tremor, melhora daquela flutuação, estar melhor, estar pior durante o dia e a melhora da de cinesia. A cirurgia, em princípio, não melhora para caminhar, não melhora para falar, quer dizer, melhora por decorrência de que a rigidez melhora um pouco, mas ela não atua especificamente no equilíbrio, no caminhar, no falar, deglutir. E essa cirurgia é relativamente nova, ainda está se pesquisando muito sobre ela. É, já tem algumas décadas, né? Sim, sim. Mas, para a medicina, isso ainda pode avançar mais. Certamente, a medicina sempre evoluciona. Não sei se... Aqui, às vezes, em seis meses a gente nota. Eu entrevisto o médico, seis meses depois já tem uma novidade em determinada área, é claro, né? Sempre evoluciona. Nós vimos aqui, e o senhor falou, em Parkinson. Mas tem outras doenças que eu tenho aqui, como Alzheimer, anorexia, depressão. Mas a maioria das cirurgias são feitas por Parkinson. A maioria das cirurgias são feitas por Parkinson. Alguma para outra? Sim. No nosso país, aqui, esse aparelho é regulamentado. Ele é liberado pela Anvisa somente para distúrbio de movimento. Então, a cirurgia de comportamento, por exemplo, em pacientes que têm coisas de agressividade, ou a cirurgia da depressão, ou do Alzheimer, esse aparelho ainda não está regulamentado. Então, tem sido feito algumas... Algumas cirurgias têm sido feitas de uma forma, digamos, humanitária, né? Um dos pacientes que foram operados com uma doença chamada Gilles de la Tourette, né? Que causa distúrbio de movimento e de comportamento importantes, né? Ele conseguiu uma ordem judicial para que fosse feito isso, né? Ah, sim. Em relação à doença de Alzheimer, nós estamos escrevendo um projeto de pesquisa. Sob a forma de projeto de pesquisa, talvez a gente consiga viabilizar isso, né? Claro. E a cirurgia da depressão, ela está perfeitamente já equacionada e não se tem dúvidas sobre o resultado que isso oferece pelo número grande de casos já que foi feito no exterior. Nosso país, por enquanto, ainda não está regulamentado. Ainda não, tá. E me diga o seguinte, são cirurgias invasivas? É o que vocês estão querendo saber aí em casa, né? São cirurgias muito invasivas? São só algumas perfurações? Mas como é que é feito? A cirurgia é uma cirurgia bastante sofisticada, né? Usando aparelhos de última geração de ressonância, tomografia, né? E, assim, do ponto de vista cirúrgico, em si são duas pequenas trepanações, orifícios no crânio, né? Através do qual são introduzidos eletrodos em geração a esses núcleos que a gente quer bloquear. Perfeito. Ou seja, ela é pouco invasiva? Ela é pouco invasiva. Aham, certo. É uma cirurgia prolongada porque entra e coloca o aparelho, fazer todos os cálculos necessários para atingir aqueles núcleos. E aí, durante a cirurgia, é sempre feita com anestesia local, o paciente está acordado, né? Ah, isso é importante também. Então, a gente, na cirurgia, estimula aquele núcleo, bloqueia ele e vê o que acontece. Se ele tem um efeito que a gente, indesejado, a gente consegue mudar a posição do eletrodo para ter o efeito que a gente espera. Eu, como professor há 41 anos, posso dizer que é bem didático. É bem didático, né? Faz a experiência, vê qual é o resultado, depois continua. Eu não diria experiência, porque isso não é importante. Perdão, 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 perdão. Faz um estímulo. Faz um estímulo. E conseguimos mudar a posição. Isso é que é bom ter um professor desses junto, né? Mas me diga o seguinte, o Hospital de Clínicas, o nosso Hospital de Clínicas, a gente tem tanto carinho por ele, a gente sabe como ele corre na frente muitas vezes. É um dos pioneiros aqui no sul a fazer isso. Com certeza. É o primeiro hospital de Porto Alegre que faz isso pelo SUS, digamos assim, né? O que é muito mais interessante ainda, né, doutor? É, esse é um... Viabilizou a cirurgia em torno de 20... Pela Secretaria da Saúde foram 20 pacientes no ano passado. Que eles, como o custo desse aparelho é muito alto. Então, tem sido alvo, assim, muitas pessoas que têm Parkinson, eles fizeram ações judiciais e obrigaram o juiz determinado que o Estado pague o aparelho, né? Ah, sim. Dentro daquela consideração de que a saúde é um dever do Estado. E, lamentavelmente, tem que ter um mecanismo. Então, esse aparelho, quando ele é pago fora do Hospital de Clínicas em hospitais particulares, né, incluindo os honorários médicos e tal, o custo é muito alto, em torno de 180 mil reais, em torno de 70 mil dólares, mais ou menos. É, é bastante alto. Como a Secretaria da Saúde viabilizou esse convênio, né, para o Hospital de Clínicas, que é um hospital filantrópico, ele importa sem impostos. Ah, então viabiliza. Então, o custo do aparelho diminui. Então, dentro do contexto todo, o custo do aparelho, o hospital, em torno de 17 mil dólares, mais ou menos, né? Então, eles têm... A Secretaria da Saúde tem todo o interesse em que esse convênio seja mantido, né, porque o custo é muito menor. Mas a população ainda tem todo o interesse. Nós vamos um pequeno intervalo, a gente volta depois para conversarmos exatamente da incidência na nossa população desse tipo de doença, de quantas pessoas futuramente, provavelmente, precisarão de uma intervenção como essa para trazer mais saúde e mais vida. Que é disso que o Viva Bem trata aqui há 19 anos no ar. Já voltamos.